Fala galera, aqui é o Rodrigo GTR e seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje galera vai eu e meu filho, aonde fez? É uma coisa lá de parque que eu esqueci como é que chama. É um negócio de parque que tem piscina, é o campo parque que tem aqui na nossa cidade. E a gente vai lá curtir uma piscininha. E vai com nós mais dois amigos, vai o Vinícius e a esposa dele, nós vamos lá fazer esse vídeo pra vocês. E depois a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer um vídeo retornando e levando as rainhas, a princesa e a rainha. O que tu acha? Ah, Stephanie é a coisa? É. Sim. Então vamos lá então. Agora galera, a recença é uma hora, lá fecha seis horas. Eu tenho que ler e passar, pegar os meus amigos, no caso o casal lá, que é o Vinícius e a esposa dele. E vamos lá fazer esse vídeo pra vocês. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês curtam esse tipo de vídeo. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, galera, comentem aqui embaixo, que eu vou estar comentando, vou estar recomentando. E vamos lá, hoje tá meio ventando, mas eu espero que crie de calor. E outra coisa, né, se não deixar nós gravar lá dentro, a gente usa o quê? Agua pro... Não, celular. Celular. Então, galera, sem muita enrolação, bora e vamos ver o que acontece nesse vídeo. Eu espero que vocês gostem. E lembrando, galera, nós estamos com todas as medidas restritivas, restrit... Pô, não dá pra falar. Bom, se entenderam aí. Então a gente vai lá, galera. Cada um no seu espaço, dividindo a sua água. Porque a água piscina é assim, né, não? Aí cada um vai ter um quadradinho de água com uma... Não, mentira, não vai ter nada. Vamos, bora! E galera, a gente tá indo agora, Lenon, bora pegar lá os... Tá ventando um pouquinho, pessoal. Espero que no... É, espero que no vídeo aí não fique muito vento. Né, mas vamos lá fazer qual é que é e vamos ver se vai funcionar. O que tu acha, Leandro? O que tu acha? Será que vai dar bom ou não? Vai. Vamos lá. O sol tá talando, mano. 40 graus. Ah, só 40 graus, mas tá calando. Uhul! Galera, eu acho que eu já devo ter passado um vídeo do carro novo. Já para vir projetos... Projetos é caro, então... Fique atento aqui, curso de carro. Fique atento que vai ter prontinho. Top! Bora! E aí, nossa câmera. Ô, câmera 2000! Grava aí, galera. Vamos lá fazer aquela parada. Aí, Vinícius. Nossa! Entra lá, filho. Entra lá, entra lá. E aí, Vinícius, vai pra frente, lá pro outro. E aí, vai pra trás. Agora sim. Bora, pra mais uma. Tem. Mais uma não, mas não é lenda. Ah, não. É lenda. Lenda da piscina? Uhum. Vamos ver quem vai se matar primeiro. Ah, eu sou cagona. Fala, galera. Chegamos aqui no Agua Parque. A gente se perdeu um pouquinho. Passei uns 20 quilômetros pra ver. Fala, meu irmão. Fala aqui. Fala o quê? Fala aqui. Fala aqui. Fala o que? A gente veio aqui se matar. E aí, Lennon? O que tu acha, filho? Quais escaldinhos? Vamos lá ver que da hora. Ah, vou botar aqui na banda. Vamos ver que é. Vamos. Vamos ver aqui. Agora que tem que ser cara de pau, né? Galera. Não, agora eu vou voltar ali, filho. E aí, filho? O que tu tá achando? Demais. Hã? Demais? Era o que tu esperava ou era menos? É, eu era menos. Lá de cima, lá de cima. Hã? Não, vamos lá, galera. Espero que vocês tenham gostado. Mano, é a primeira vez que eu venho aqui e eu já tô gostando. Já tô gostando. Ô, mano. Vamos fazer um videão. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer um videão de quantos minutos tu aguenta? Você respirando a parte d'água. Como vai? Mas é isso aí, galera. Vamos ver como é que é aqui, ó. Aqui, mano? Aqui é mais pra criança. É, pra criança, pra criança. Aqui é mais pra Bruna, assim, ó. Ai, todo mundo. Ai, eu quero ver se bobo desse robinho aí é a minha forra ali, tá? Olha lá, Leandro. Achei o pro... Aqui é onde o Codifreck, tá ligado? Onde ele fica. Mano, ali já é mais... Ali já é mais... A cara, de um a 10, assim, ó. Pela primeira... Pela primeira vista. Top. Então, galera, a gente vai agora. Ó, mano, tem até um... Onde aqui é que vai se enchendo. Olha aqui da hora, né? Vai pro lado, por favor. Passar um sabão no chão. E tu, filho? Tá louco? Vamos meter? Vamos largar? Vamos pra dentro? Agora tá gelado. Tá, assim, ó. Eu vou, galera, vou dar uma paradinha aqui agora. E eu vou... Depois eu vou dar pra lá, mano. Pra lá tem mato. O cara falou que a gente pode ir lá. Ele falou que lá de cima, lá de cima, ó. Lá de cima dá pra ir lá e... Dá pra ver? É, dá pra ver e dá pra acampar. É, pra ir lá não dá, senão... É. Galera, aqui tem um mato aqui atrás e a gente vai tentar acampar aí de noite. Mas não hoje. Vai ser pra ir pra um próximo vídeo. E eu tô quase caindo. Mas não dá nada, galera. Então, assim, eu vou ali me trocar ali e eu já volto com vocês pra poder estar gravando. Mas assim, galera, eu vou ter... De repente eu vou gravar com o telefone, né, mano? Que se cai, cai, mano, aqui... É, dá ruim. O que que tu acha, Leandro? Vídeo aquático. Vídeo aquático. E aí, Bruna? Não fala nada. Primeira vez, Bruna? É, né? Aqui é. É. Claro que é. Da hora. Já foi em outras ou não? Já fui só em outras. Mas nem sei o nome, nem... Isso aí é. Quando é milionário, é milionário, né, galera? A gente tem que entender isso aí. Então, a gente já volta com vocês. Espero que vocês curtem esse tipo de vídeo aí. É nóis. E aí que tá chovendo? Hã? Tá da hora? Tomar as águas do bagulho, cara. Então, agora, galera, foi o seguinte. Vamos jogar lá de cima, lá. Lá de cima. E aí, vai, 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 vai. Vai lá embaixo. E vamos ver. Galera, assim, ó. Pelo valor, pelo valor cobrado e pelo que tem, galera, vale super a pena. Entendê-se? Muito bom mesmo. Assim, ó. Não tem palavras, não tem palavras pra dizer... Ô, mano, vamos falar real aqui, ó. Passaram nem... Vale, 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 vale a pena. Vale, vale. Vale a pena, né? Vale. Excepcional. Ô, filho. Vale. Vale a pena? Vale. De 1 a 10? 7. 7? Então, de 1 a 10, filho? 9. 9? Aí, ó. Cara, de 1 a 10, pelo que apresentou, pelo que tem aqui, pela tranquilidade do lugar, assim, ó. É excepcional. Pra mim, é nota 10. É nota 10. Até porque, assim, galera, pela nossa região, eu acho que é o... Ô, mano. Pela nossa região, eu acho que é a única que tem aqui, né? Não, acho que tem outro também, acho. Tem outro? Acho que tem. Então, a gente vai experimentar outros, mas eu acredito que esse aqui é um dos melhores. Agora, filho, ó. Posso deixar tu gravando ali? Eu vou ali mesmo. Então, vai vlogando aí. Não, não, tá gravando? Ah, tá aqui. Ó. Ó. Passa aqui pra mim aqui, ó. É, mais em cima. Então, galera, a gente vai fazer o seguinte agora, né? Vou pegar. Vamos jogar daqui, filho, ó. Ó, mostra lá pra eles lá, pra galera. Olha o tamanho do bagulho. Olha o tamanho da bagaça. Fica assim, filho, ó. Tá indo pra ela ou não? Isso, fica aí, fica aí. Olha, fica aí. Aqui, aqui, aqui. Galera, eu vou lá, vou lá mostrar pra vocês a queda do bagulho. Vamos lá, tô correndo pra fazer um vídeo mais dinâmico aí pra vocês. Vamos lá. Ó, galera, vamos embora. Aí, pode gravar o seu meio se quiser. Beleza, aqui. Já tem mais um cara que vai vir com nós aqui pra gravar. Vai dar um dia, irmão? Só de... Ah, me esqueci do São João. São João, aí. E aí, aí, vai do rio grandinho aí, que nem eu. Vamos lá, galera. O negócio aqui é sinistro. Vamos ver o louco que vocês estão lá daqui. Vamos ver como é que é a reação que vocês vão ter. Dá-me lá, então, mano. Vai jogar por aqui? Vamos lá. Ei, meu. Ei, mano. Vamos lá. Provavelmente pode ter alguma lenda aí, eu posso estar trazendo no canal. É difícil vocês viverem gravar de dia, sempre ter noite, ter noite. E hoje é mais a diversão. Tô com o meu filho. Vou trazer a família, o resto da minha família depois. E eu espero que vocês gostem. Agora eu vou jogar daqui, ó. Tem uma trilha aqui? Vai fazer uma trilha aí. Ah, vamos fazer uma trilha. Vou descer lá, galera. Deixar a câmera com a minha filha e eu volto pra gravar com vocês. Galera! Uh, 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 uh. Mas eu morri, por favor. Tá gravando? Não. Pega aqui. Galera, muito top, muito top. Quem lá, filha? Eu te gravo. Fiquei lá. Tá um negócio pra cá. Fiquei lá, filho. Galera. Fiquei lá, filho. Tá louco. Ah, valeu, filho. Galera. Foi ensinando, foi insano, foi insano. Ô, vamos naquele lado. Ô, Vinícius. Vai aí, galera. O bagulho foi da hora. E tem um aqui agora. Vamos jogar daqui. Daqui tu vem junto, né? Daqui tu vem. E aí? E aí? É, eu quase me afogino. Não, que eu acho que não. Isso aí eu vou do outro lado, né? A câmera... Vamos ver. Aqui? Não. Ah, mas... Vamos arriscar então, galera. Vamos ir. Ô, meu. Eu vou tentar ir assim mesmo, porque ali o cara se afoga um pouquinho, não dá nada. Vamos, então. O Jardim está ficando de forma. Vai, galera. É devagarinho. Parou? O Jardim está ficando de forma, não dá nada. O Jardim está ficando de forma, não dá nada. O Jardim está ficando de forma, não dá nada. Vamos lá, galera. Vamos embora. Então, galera, eu acho que... Já gravamos bastante para vocês, agora eu vou me divertir um pouco. Ah, eu já me achei na planta. O que que tu achou? Legal. Legal. Vamos trazer aqui a papelha só. Hoje não. Não, hoje não vai dar tempo de ela fechar, né? Ah... A gente pode vir, de repente. De repente amanhã. Vamos lá, de novo. Galera, vou voltar agora com meus amigos aqui, para finalizar o vídeo, e ver o que que eles gostaram desse vídeo. Ô, mano. Vamos finalizar o vídeo por aqui. O que que tu achou? Top. Top? Me machuquei todo. Me machuquei. Algum pedaço, meu amigo. Vou arrecadar meus pedaços. Ah, agora eu estou vendo.